Olá, eu sou a Silvia e nessa aula nós vamos ver algumas funções de data. Então, a primeira função que nós vamos ver é a função chamada data, igual, data. Agora eu vou indicar qual é o ano que eu quero colocar, né, nessa célula, por exemplo, o ano de 2021, ponto e vírgula, qual é o mês? Mês 5, maio, ponto e vírgula, qual é o dia? 30. Então, aqui eu tenho a nossa data 30 de 5 de 2021, informada pela função data. A função hoje, ela vai trazer a data de hoje. Essa função não exige parâmetros, então, abro e fecho parênteses. Não tenho nenhum parâmetro para passar para ela. Ela automaticamente vai trazer a data de hoje. E a cada vez que vocês abrirem a sua planilha, né, vocês vão ter esse valor aqui atualizado. Ele sempre vai atualizar para a data de hoje. A função agora, ela também vai trazer a data de hoje, mas vai trazer também a hora corrente. Então, igual, agora, também, não tenho nenhum parâmetro para passar para essa função, abro e fecho parênteses. Então, olha a diferença, trouxe a data de hoje, mas trouxe também a hora corrente. Da mesma forma que a função hoje, esse valor vai ser sempre atualizado aqui, a cada atualização que nós fizermos na planilha. A função mês vai trazer o número do mês da data informada. Então, igual, mês... Vou pegar o número do mês dessa data aqui, dia 6. E eu tenho aqui o número do mês, mês 3. Vou copiar para as células de baixo. E eu tenho aqui o número do mês. A função ano vai trazer o número do ano da data informada. Ano, dia 6. 2020. 2021, 2019 e assim por diante. E a função dia vai trazer o número do dia da data informada. Essas funções de data, elas são bastante interessantes. Em muitas planilhas, é necessário que a gente tenha esses valores isolados para a gente efetuar determinados cálculos. Nas próximas aulas, nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes essas funções de data. Espero que vocês tenham aproveitado e aguardo vocês na próxima aula.